Veja o céu Tanta paz A sua amarela e rosa vai com o dedo Parece que agora esse mundo vai se acabar Um taco de calma sem sombra em nós Um anel de caminho Essa já foi caminho que duraríamos Mas de pressa o meu sonho nos transformou O resto nunca e jamais Onde vão os corações? Só me dá Nascer Se você sabe meu amor Toda qual vai precisar Canta paz Os olhos ainda refletem os mesmos tempos Parece que agora esse mundo vai se acabar Quanto nosso Como assim O 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 Onde vai os corações Se ele dá nascer Se você está em meu amor Onde a voz me ensina Tanta paz Os olhos ainda refletem no mesmo céu E parece que todo esse mundo vai se acabar Onde vai os corações Onde vai ser Onde vai ser Onde vai ser